e aí sim galera tudo bem com vocês e quem fala Rafa bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de construção aqui no canal que é a série da casa Pazol e hoje é o quarto episódio que é o banheiro simplesmente o banheiro da parte de baixo e já vou deixando logo avisado que a casa vai sim ter mais banheiros mas eu não vou fazer os outros em vídeos separados digamos que eu para entender né que é um banheiro é uma coisa simples é um banheiro eu fiz isso só para ficar mais completa a o tour pelas cômodos das casas né então esse é o único banheiro que vai ficar na parte de baixo não se esquece de deixar deixar o like se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificação segue nas redes sociais né para saber que tá por dentro de tudo e eu gostaria de agradecer a todos pelos 400 e poucos inscritos que já tem aí no canal né muito obrigado por se inscrever aqui no canal e continuar apoiando e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam se juntar a nossa trupe aqui no The Sims aí bem como vocês já estão vendo aí um banheiro clássico né branco com as bancadinhas aí eu optei por colocar duas pias para ficar uma coisa mais mais utilizada para mais simples né mesmo então coloquei aí também o espaço era grande não acabei colocando várias duas pias esses espelhos aí né para um detalhe diferente coloquei vários não um grandão coloquei vários pequenos e coloquei com os tapetinhos e vocês vão ver que eu vou fazer uma divisão coloquei uma divisória zinha aí só para diminuir só para deixar o espaço mais utilizável e preenchido né e colocar uma privada aí e colocar o cestinho de roupa tudo aí do ladinho tudo mais para ficar uma coisa mais separada já que do outro lado vai ser a parte da banheira parte da ducha e tudo mais e se você me segue no Instagram você já viu spoiler dessa construção aqui que eu tô aqui que eu tô mostrando para vocês né então e também o lote esse cômodo vai estar aqui para download se você quiser esse lote separadamente para cada um montar a sua casa puzzle e eu acho que esse é um desafio bem legal né então eu vou lançar esse desafio aqui quando eu terminar todos os cômodos né eu vou fazer um desafio e você faz a sua casa puzzle do jeito que você quer fazer né então você vai montar os cômodos que você quer montar e tudo mais e no final a gente vai ver o que a gente pode fazer com os vencedores ou com quem fizer a melhor casa puzzle com os cômodos que eu tô trazendo aqui no canal vai ser um desafio bem legal e espero que vocês participem né deixa aqui nos comentários os próximos cômodos que vocês querem eu já tenho selecionado aqui o spa né então que foi um cômodo pedido por vocês então comentem mais aqui embaixo cômodos que vocês querem ou temas para algum quarto também e não esquece de deixar o like está chegando no final e tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí